Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, primeiro vídeo aí desse sabadão, trazendo as primeiras informações aí do dia para você que nos acompanha, pois é, o Resenhal Viver de não para. E eu peço aí, ó, para você que está chegando, deixa aquele like aí para fortalecer. Já se inscreva aí embaixo, caso ainda não seja inscrito, é muito importante estar o seu like, a sua inscrição, verifique aí também se o sininho está ativo em todas as notificações, porque assim que a gente enviar vídeo novo, você recebe em primeira mão, tá? Então, ó, se inscreva, ativa o sininho das notificações e compartilha esse vídeo também, se você puder e quiser fortalecer ainda mais esse canal, compartilha esse vídeo com um amigo seu palmeirense, joga nos grupos de palmeirense do WhatsApp, para dessa forma dar oportunidade, quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer nossa resenha, beleza? E agradecendo demais aí a você, né, que esteve, que continua com a gente, que esteve todo o ano de 2023 aí acompanhando, fortalecendo. Muito obrigado, o Resenhal Viver de não para, hein? Vídeo hoje, amanhã, depois nós não pararemos, tá certo? Então, agradecendo demais aí a todos que chegaram, a todos que vão continuar chegando. Estamos quase aí alcançando 60 mil inscritos aqui no canal, e eu agradeço demais a todos e continuo aí contando com a ajuda de vocês, tá certo? Torcedor palmeirense, 2023 acabando, e eu queria trazer um levantamento do desempenho dessa temporada. Na sua opinião, como que você avalia o desempenho do Verdão nessa temporada? Teve um período do ano que eu falei, e a vaca foi para o brejo, hein? Eliminação da Copa do Brasil, eliminação da Copa Libertadores, e aí no Brasileiro a gente estava 13 pontos do Botafogo. Não sei se foi essa a pontuação máxima, né? Não sei se nós ficamos 13 ou mais pontos do Botafogo. Não sei se chegou a ficar mais de 13 pontos. Mas, enfim, era assim praticamente impossível, né? Da gente conseguir buscar os caras, eles estavam voando, ganhando todos os jogos, era dentro, era fora de casa. E aí, a gente viu o que aconteceu aí, que reviravolta em torcedor palmeirense, que reviravolta que aconteceu no segundo semestre, né? Pois é. Mas, enfim, o Palmeiras foi o dono aí do melhor desempenho do futebol nacional em 2023, mesmo com essa oscilação aí, com essas oscilações na temporada, o Verdão foi o dono aí do melhor desempenho do futebol nacional em 2023. Nós tivemos um aproveitamento de 64,8% dos pontos disputados. O Grêmio teve 64,1% de aproveitamento. O Galo, 61,1%. E o Flamengo, em que ia ganhar tudo, ia voar em 2023, né? 60,5% de aproveitamento na temporada. Bom, o meu pedido, o meu desejo é que para 2024 a gente tenha aí um ótimo aproveitamento que a gente continue aí erguendo títulos, não é mesmo, torcedor palmeirense? E falando, já em 2024, estamos há poucos dias aí para chegar na próxima temporada, a Bel pode entrar no top 5 de treinadores que mais comandaram o Verdão na história, junto com o Oswaldo Brandão. Esse é absurdo, né, gente? 562 partidas no comando do Palmeiras. Felipão também é algo extraordinário, né? 484 jogos aí comandando o Verdão. Luxemburgo, 410 jogos no comando aí do Palmeiras. Ventura Cambon, 305. E Rubens Minelli, 253 jogos aí à frente da Sociedade Esportiva Palmeiras. A Bel comandou o Verdão em 226 partidas desde que chegou em 2020. E na próxima temporada, se comandar, no mínimo, o Palmeiras aí em 59 jogos, vai superar a marca de Rubens Minelli, que precisou de três passagens pelo clube para chegar a esse número. Olha, eu acho que ao todo, se o Palmeiras chegar em todas as finais, todos os campeonatos, disputaremos aí cinco competições em 2024. Se eu não me engano, se chegarmos a todas as finais, né, disputarmos todos os jogos, que, como é que eu posso dizer? Se a gente chegar em todas as finais, né, disputar até o final aí todos os campeonatos, acho que o Palmeiras vai chegar a quase 80 jogos na temporada. 79 ou 80, tá? Se eu estiver enganado, vocês me corrijam. O Abel, né, com certeza aí vai passar o Rubens Minelli e já vai encostar ali no Ventura Cambon. Para mim, tá, o Abel Ferreira é o maior técnico da sociedade esportiva Palmeiras. Não sei qual que é a sua opinião. Bom, rapaziada, vamos falar de mercado da bola aí, notícia exclusiva, mais uma aqui do Resenhal Viverde, não sei se você vai gostar, mas enfim, tá, pelo que eu apurei, chegou ao fim a novela de Caio Alexandre com o Palmeiras. Isso mesmo, fim da novela, Caio Alexandre no Palmeiras, tá? Verdão havia recuado nas negociações, a gente até comentou alguns dias antes, tá? E de acordo aí com as informações de bastidores, o clube não seguirá mais com as conversas com o Fortaleza. Diretoria e comissão entendem que a posição está bem servida. Acho que falamos ontem, né? Temos seis jogadores ali para a meiuca, estamos muito bem servidos, né? Agora, resta saber se vamos perder a Tuesta, se vamos perder Gabriel Menino, né? Se porventura aí sairá mais alguém ali da posição. O que não pode é o seguinte, perdeu o jogador, né? Vendeu, negociou a Tuesta, negociou Gabriel Menino e aí só depois ir atrás. Mas enfim, tá? Pelo que eu apurei, é isso. Informação exclusiva, fim da novela, Caio Alexandre no Palmeiras, tá? Ele não jogará aí no Verdão em 2024. A gente sabe como é que é o mundo do futebol, as negociações, tá? Mas essa informação aí que eu obtive foi confirmada agora pela manhã. Quero falar sobre Estevam William, porque o Barcelona é o favorito aí para fechar a contratação do jovem de 16 anos. No entanto, o Palmeiras não tem pressa para fechar a negociação. A Cúpula Alviverde quer acompanhar o desempenho do jogador na Copinha e a expectativa é que ele se desenvolva ainda mais durante 2024 para ajudar o elenco principal. Ainda mais com essa saída aí do Hendrick, né? No meio do ano, o Hendrick, se eu não me engano, acho que foi liberado para disputar o pré-olímpico. Se for convocado aí também para a Copa América, acho que vai ser convocado a disputar poucos jogos aí em 2024, até ele sair com a camisa do Palmeiras, tá? Então, por isso, o Estevam deve ter mais oportunidade também. E a diretoria espera, né? Tem a expectativa que ele se desenvolva ainda mais durante a próxima temporada. E o Barcelona, né? Já falamos aí que está na frente nessa corrida para levar nossa joia. Só lembrando que o City, United, Arsenal, Chelsea e PSG são outros clubes aí de olho em Estevam. Se você fosse o Estevam, para onde você iria? Deixa o comentário aqui embaixo, tá? E de acordo aí com o jornal Mundo Deportivo, o empresário de Estevam, William, o André Cury, se reunirá com o clube espanhol semana que vem para tratar do negócio de Estevam. E pelo que eu apurei aí também, tá, rapaziada? A preferência do jogador é o Barcelona. A multa recisória aí é de 321 milhões de reais. E André Cury é a carta na manga para diminuir o valor da contratação, como foi aí com o Vitor Roque, né? Negociado aí com o Barcelona, tá? Por conta de seu bom relacionamento com os dirigentes do Barça. Se o Estevam for vendido, só poderá sair do país em 2025, quando completará 18 anos. É aquilo que a gente vem falando, né, rapaziada? Jogadores que são bons, realmente, né? Jogadores que, pô, tem um grande potencial aí. Mesmo jovens, eles não vão jogar muito tempo aqui no Brasil. Fazem 18 anos, ó, infelizmente, né? Uma linha pronta e partiu a Europa. Infelizmente, vamos aguardar, né, para ver o desfecho aí dessa negociação. Vamos ver o que o André Cury vai mirabolar aí, né, com o Barcelona, tá? Assim que a gente souber de mais alguma coisa, a gente vem passar para você. Tanto aqui quanto lá no nosso grupo no WhatsApp. Se você não segue a gente lá, primeiro link no comentário fixado. A gente coloca tudo lá, né, em primeira mão sobre o Verdão. Às vezes a gente nem gravou aqui e já está lá no grupo, beleza? Então, se você não quer perder nenhuma informação, primeiro link aí no comentário fixado. Clica aí e segue a gente lá. E, rapaziada, olha só como o mundo dá voltas, né? São Paulo assina com a W Torre para reformar o Morumbi. Pois é. O Allianz Parque era a Arena W Torre, né? Vocês lembram quando falavam isso? A Crefisa era a Nova Parmalat. Eu lembro muito bem quando falavam isso. Aí a mamãe Crefisa, né? Mas os clubes estão se movimentando cada vez mais por patrocínios maiores, né? Os patrocínios Master aí cada vez mais com valores maiores. E o São Paulo não é o primeiro a fechar com a W Torre. Parece que o Santos também, né? Para reformar lá, construir uma nova Vila Belmiro. Enfim, para vocês verem como o mundo dá voltas. Eu só não sei como é que fica essa dívida aí da W Torre com o Palmeiras. Mas que eles não repassam valores desde 2015. E aí fecharam com o Santos. Fecharam agora com o São Paulo para ampliação do Morumbi. Então agora, de Morumbi é Morumbis? Morumbis W Torre, né? Porque a nossa Arena era a Arena W Torre. Enfim, o mundo dá volta. Surgedor palmeirense, vou ficando por aqui. Mas aí a gente volta. Deixa o like. Se inscreva. Deixa o seu comentário. Compartilha. Tamo junto. E avante palestra. E avante palestra.